As eleições para a escolha dos novos conselheiros tutelares movimentaram algumas escolas de Porto Velho neste domingo. Os eleitores da capital elegeram 20 conselheiros tutelares, 5 para cada um dos 4 conselhos do município. A votação encerrou às 17 horas. A escola municipal Francisco S. na Avenida Amazonas, no bairro Cunhã, nos horários de 8 ao meio-dia, mais de 70 pessoas votaram. De acordo com informações de fiscais, a serviço do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o comparecimento dos eleitores superou as expectativas. Aproximadamente 500 pessoas passaram pela escola em apenas 4 horas.